Meio por cento de tudo que as pessoas despacham pelos correios nunca chega ao destino. Quando se trata de uma carta, menos mal. O problema é se a encomenda for um objeto de valor. Às vezes o jeito é brigar na justiça para recuperar o prejuízo. Em abril, Antônia cumpriu uma promessa antiga que havia feito a um sobrinho. Comprou o celular que ele tanto queria. Com a ajuda da família, pagou à vista 500 reais pelo aparelho e mandou o presente de Brasília para Colinas, no Maranhão, onde o garoto mora. O problema é que o pacote nunca foi entregue. Eu ligava lá e nada de chegar. Aí eu resolvi, na mesma agência, perguntar, moça, aqui eu coloquei esse objeto aqui. Eu até falei para ela, esse celular, tal dia, e não chegou até hoje. O que aconteceu? Falei, ó, não tem como, não sei o que aconteceu. Vou te dar esse número e você entra em contato. A confirmação do problema veio depois de 10 dias. A encomenda de Antônia tinha mesmo sido extraviada. Eu falei, e eu vou ficar no prejuízo? Eles, não, a gente vai pagar. Você não fica no prejuízo. Provavelmente, a encomenda da Antônia jamais será encontrada. Localizar um pacote perdido em um universo de 35 milhões de volumes que os Correios movimentam por dia no país é como achar uma agulha no palheiro. Por isso, a logística da empresa é planejada para evitar ao máximo os extravios. Mas, mesmo assim, eles acontecem. Cerca de meio por cento das entregas não chegam ao destino final. Isso é uma exceção. O nosso processo produtivo todo ele é montado para que isso não aconteça. Então, imaginando o SEDEX. Você faz a postagem do SEDEX em uma agência qualquer daqui de Brasília e ela é para São Paulo. Qual é o destino dessa encomenda? Ela sai daqui da nossa agência, faz um processamento lá no CIA e isso vai para o aeroporto. Lá nós temos uma aeronave contratada que vai fazer o encaminhamento para São Paulo. Chegou em São Paulo, isso é encaminhado para uma área de São Paulo e vai fazer o tratamento da encomenda e separar pelo endereço. Mas não é o centro que entrega. Ainda vai para um outro centro de entrega específica de encomenda que é quem vai então fazer a entrega final lá no destinatário. O responsável pelo relacionamento institucional dos Correios aponta o principal motivo para a maior parte dos casos de extravio. O endereço errado ou incompleto do destinatário. Falta de numeração, numeração, endereço incompleto, falta o bloco, falta indicar o bairro, porque às vezes em uma cidade grande você tem ruas com o mesmo nome na mesma cidade. Se você não colocar o bairro, fica muito difícil de entregar. Endereços desatualizados também costumam dar problema. Um levantamento interno dos Correios mostrou que entre 8% e 12% da população se mudam todo ano e só uma pequena parte se preocupa em avisar bancos, lojas e até os próprios amigos que já não moram no mesmo lugar. Mas do outro lado, também existem falhas. Os Correios admitem erros operacionais de maus funcionários. Obviamente que também tem a possibilidade eventual e muito rara de haver pessoas mal intencionadas e fazer algum desvio deliberado de algum tipo de encomenda. E eventualmente, em se encontrando uma pessoa que tenha cometido qualquer tipo de ilícito, ela é imediatamente afastada, instaurada num processo competente e a pessoa é, na sequência, demitida da empresa. Ao consumidor, resta buscar seus direitos. O primeiro passo é esse consumidor se dirigir à agência do Correios e fazer a reclamação. Já tem indícios de que ele pode resolver isso de imediato com a empresa. Caso contrário, ele deve procurar imediatamente o PROCON. Não obtendo resultado de imediato, esse consumidor poderá requerer, junto à justiça, uma reparação por esses danos através de uma ação indenizatória. Qualquer pessoa que tenha objeto extraviado pelos Correios pode ser indenizada. Mas é preciso atender algumas exigências. Uma delas é não transportar produtos proibidos, como drogas e substâncias radioativas ou explosivas, material biológico para análise em laboratório, plantas vivas, animais. Dinheiro em espécie também não é permitido. O valor da indenização é fixado pelos Correios e deve ser proporcional ao bem que se perdeu. Por isso, o melhor é sempre declarar o que está sendo enviado. Vá ao Correio, leve a sua encomenda aberta e diga, olha, eu estou aqui mandando dois telefones, dez CDs, etc. Isso aqui tem o valor X, sei lá, mil reais. Sobre mil reais você paga um ad valorem de 0,1%. Então esse valor é uma espécie de seguro. E aí, a partir daí, se houver o extravio dessa encomenda dele, eu pago a ele mil reais mais os preços postais pagos. Antônia não declarou o celular que foi extraviado. Resultado, só foi ressarcido em pouco mais de 61 reais. Ou seja, o valor que ela pagou pelo envio da encomenda, mais 50 reais pela perda de volume não comprovado. Eu comprei um objeto de 499, vou ganhar 61,40. Se eles não podem perder, muito menos eu. Em situação semelhante à de Antônia, uma outra cliente dos Correios teve um pacote com DVDs, livros e um celular extraviado no caminho entre Brasília e Macapá. Como os bens não haviam sido declarados, a indenização foi negada. Mas ela recorreu aos tribunais e há dois meses a Justiça Federal em Brasília condenou a empresa a pagar pelo dano. Uma decisão que trouxe esperança à Antônia. Eu vou procurar o juizado de pequenas causas e vou colocar na Justiça de novo para me receber o meu dinheiro que eu gastei, não ficar no prejuízo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí